Bebê, desce daí! Não, eu quero ir pra rua! Mas vai chover! Vai nada, olha lá as crianças na rua! Jornal, Daniela, Marinalva! Gente, eu quero brincar! Joga a bola pra mim! Daniela, se eu pular aí embaixo, vocês me pegam? Marinalva, então traz o café pra mim, então? Daniela, estamos precisando fazer umas comprinhas na Shopee! João Miguel, me leva pra andar a cavalo! O Alan vai pra cachoeira e nem me leva! Ah não, que brincadeira é essa? Todo mundo brincando na rua e eu não posso! Que brincadeira é essa? Vou buscar a manga, ninguém quer brincar comigo mesmo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?